Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Battlefield 1 de graça? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de notícia, mais um vídeo de informação e notícia que não para, galera, no canal. Vamos lá! Battlefield 1 está disponível no EA Access gratuitamente para os assinantes, cara. Mais uma demo aí que nem diz um certo camarada, né? Só tem demo lá! Só tem demo no EA Access! É... Você assina? Acho que não. Então vamos lá, galera! Então, é o seguinte, mais um jogo completasso aí para a gente estar jogando. Viemos aí com o Titanfall 2, que foi um jogo espetacular que está disponível aí gratuitamente, e agora, cara, disponibilizou, cara, ó! O grande sucesso do Battlefield 1 está disponível para membros do EA Access do Xbox One. O material promocional para o lançamento do EA Access ocorreu mais cedo, hoje. Mas, finalmente, está gratuito. Vá, baixe e jogue à vontade, cara! E também, né, os Origins Access, Origin Access também, que é o mesmo sistema do EA Access, também está disponível também para estar baixando, entre outros, né? E também, quem quiser jogar o FIFA 18 antecipadamente, assinante aí alguns dias antes aí, e ainda 10 horas para testar, para você saber se quer comprar o jogo ou não. Aonde você encontra isso? Xbox. É, Xbox. Tamo junto, é nóis! Valeu, Beto na Game, com mais um vídeo para vocês! Tchau, 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 tchau!